Estamos de volta com muito mais sucesso para você e você já decidiu ou sabe qual música que vai tocar no final do programa? Esses são os três sucessos, você tem que escolher pelo facebook.com barra república 1039 qual que você acredita que mais bombou durante essa semana na rádio. Nocaute Stereo Vale, opção 1 Opção 2 Opção 3 Nocaute Stereo Vale E aí, qual que você acha que vai tocar no final do programa? Vai no nosso face e tenta adivinhar, então aí você que ouve bastante Stereo Vale, tá fácil escolher, viu? O maior sucesso toca no final do programa e quem acertar pelo face vai concorrer a um sorteio e prêmios bem legais. Agora a minha linda morena, eu babo nela porque além de linda é uma pessoa muito do bem, a Dani Lopes vai deixar a gente por dentro da vida das celebridades no Tá Na Rede. Tá Na Rede Oi Lucas, e aí galera que tá assistindo o República 1039 Hoje eu venho com mais curiosidades aí sobre a vida dos famosos e a vítima da fofoca de hoje é Lindy Saylor, mas não foi o que cria fofoca não. Eu tô vendo aqui na internet e parece que ela já fez um verdadeiro rapa lá em Hollywood. É, uma revista chamada In Touch, uma revista americana, descobriu uma lista escrita a punho pela própria Lindy Saylor, contando 36 caras famosos com quem ela já ficou. E a lista tem polêmica por aí. Entre os nomes estão o de Justin Timberlake, que é casado, Adam Levine, da banda Marrow 5, o ator Colin Farrell, do filme Minority Report, também James Franco Harry, do Spider-Man, Christian Grey, do filme 50 Tons de Cinza e Wilmer Valderrama, que é ex-namorado de Lindy Saylor e também já teve um relacionamento com Demi Lovato. Essa lista teria sido feita aqui, segundo o site, num momento de diversão de Lindy Saylor. Ela estaria em um bar bebendo com os amigos e aí resolveu fazer isso pra impressionar todos eles, pra dizer quantos caras famosos ela já pegou. E a lista agora que tá sendo divulgada, a gente tem até uma foto aí, Lucas. Essa lista é tão polêmica que alguns nomes, como vocês estão vendo, tiveram que ser riscados, apagados, porque tem gente que pode processar a Lindy Saylor. Tem muita gente casada aí no meio, gente comprometida, que não pode ficar aparecendo por aí. Enquanto isso, Lindy Saylor não está por aí falando mesmo da sua vida pessoal. Ela contratou uma equipe de TV e está fazendo um reality show sobre a vida dela, que foi lançado recentemente numa TV americana. E ela também está vendendo a sua autobiografia. Ela vai escrever um livro contando todos os podres, todas as polêmicas da vida dela. E olha, vai ter muita história pra contar aí. Ok, Lucas, um beijão. Tô de volta na semana que vem com mais fofocas. Um beijão. Tchau, tchau. Beijos, Dani. Um ótimo sábado pra você. E você fica por dentro, então, aqui no República 1039, todo sábado, na vida das celebridades, mas também durante toda a programação do Estéreo Vale, no Tá Na Rede com a Dani. E agora a gente tem um momento especial. Todo dia, no finalzinho da tarde, na Estéreo Vale Show, você confere versões acústicas das músicas. E a gente vai ouvir uma banda que, num momento de humildade, chegou até a se comparar aí com os Beatles. O One Direction cantando de maneira bem intimista. What Makes You Beautiful. Confere aí no E-show. E-show? E-show? E-show. E-show. Tchau. 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 E as meninas suspiram por eles, né? A gente vai rapidinho pro intervalo, mas já volta com mais sucesso. Não sai daí, não.